Escadinha, bora dar aquela regulada no freio né, vai vendo, tem que soltar lá o maneco né, senão dá errado, simbora, tem gente lá no fundo cara, pura bucha hein, passar sua escarra aqui já era, aproveitar que o boiadeiro freio, oi amigão Eita boiadeiro louco, vai vendo, nem abriu a curva aqui não hein amigão Salve galera, beleza, bem vindo ao canal, hoje aqui galera, com mais um vídeo aqui no mapa da Bahia do nosso amigo Lucas Azevedo, acabou de liberar pra mim aqui no e-mail né, aí nova versão do mapinha Mapa muito qualificado, agora contendo aí a nova cidade, que é essa que eu estou aqui né, com esse rodotrem muito bacana, que todos os mods que estão liberados pra download beleza, exceto aí o mapinha né, que é o mapinha pago Vou tá deixando também o link que tá comprando na descrição do vídeo, mapinha super leve e muito bem detalhado aqui cara, especificando bem aqui a região do Nordeste né Mais precisamente o estado da Bahia, e no caso nessa nova versão como eu tava dizendo né, tem a cidade aqui de Itambéi, também a Serra do Marçal Se eu não me engano ele sozinho praticamente que tá fazendo o mapa né, por isso que demora um pouco as atualizações galerinha, mas quando solta aí também fica muito bacana hein Então espero aí que vocês gostem do videozinho de hoje né, aqui com esse conjunto muito show, no caso essa escane que eu baixei no canal do Ico Caetano né, tem vários opcionais Só que as vezes tá deixando ela desse jeito aqui mesmo né, um pouco mais simples E já esse rodotrem que eu baixei no canal do nosso amigo AM29 né, que soltou vários packs aí de rodotrens e bitrens, muito bacana Então super recomendo pra vocês esses dois canais beleza, e também o mapinha aí super indicado né, mapinha pra caramba E é isso aí, espero aí que vocês gostem do video de hoje, a viagem que é muito longa né, então vou tá parando no ponto da pamonha Pra quem assistiu o último video que eu fiz aqui no mapinha, tá ligado onde é né, pra quem não assistiu ainda vou tá deixando na descrição do video beleza Também em cards né, também no final do video, então confira aí que tá show de bola hein galera E é isso aí, espero aí que vocês gostem do video de hoje, se vocês gostarem bora fortalecer com o like de vocês que é muito importante né Bora pelo menos bater a meta de 5 likes nesse video pra gente tá lançando o próximo mais rápido possível E é isso aí, conto com o apoio de vocês e vamos que vamos No caso estamos aí carregados de bloco de granito né, 62 toneladas E temos ali até terça-feira, 12h50 da manhã hein galera Será que vai dar tempo? Agora aí é segunda, quase meio dia né E é isso aí, vamos que vamos hein, simbora Só passando o postinho aqui na frente né, pra gente tá dando uma olhadinha ali nele O postinho interrompe tudo hein, vai brincando com o mapinha cara Bora E o ronco da brota, se liga O link também do ronco tá na descrição do video, beleza Se eu não me engano é nosso amigo aí Strike hein, a versão V4 dele né E dá ele subir a serrinha do Massal daqui a pouco hein galera Bora ver como vai ser aqui Olha só que bacana velho Show demais Dá uma setinha aqui né, vai que alguém ultrapassa aqui pela direita Aí dá ruim Bora entrar aqui na rampinha do posto hein, bora ver se estamos bom aqui Pra quem é treinado aí pra sair matar burro Eu acho que não dá nada não amigão Bora desse aqui pra ver como tá hein Acho que foi de boa cara Ao menos a frente aqui tá tranquilo né Como eu disse isso, só as rodas de trás aqui mesmo Se sair fora do rumo Escadinha Bora dar aquela regulada no freio né Vai vendo Tem que soltar lá o maneco né Senão dá errado Acho que vai dar boa hein galerinha Simbora Partiu o descarregamento hein O caso vai sendo lá pra vitória da conquista galera É um trecho aí bem longo cara Aqui tá dando só 65km Mas não é só isso né Ali é o que liga patrão Vai vendo Simbora Só ir reto aqui agora né Se virar aqui dá ruim O caso aqui vai sendo 30 metros Tal do rodotrem né Ligar a camerazinha também Simbora amigão Olha só que bacana aqui esse posto cara Show demais Postinho com algumas lojas né Comendo a vida real Tô me sentindo aqui o motor da fontenelle hein Se não dá spoiler né Só esperar esse movimento aqui já era Bora hein Só ajeitar essa câmera aqui né Junto com a rotação aqui do volante Fica bem mais top Acho que é aqui em jogo hein Só não gosto de deixar muito né Mais ou menos assim 30% Prontinho Simbora hein Precisando de bateria ali hein Migão Bora Simbora 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 E aí, ronca bonita, hein? Senta doida. Senta doida. Senta doida. Pá, quebrar a mola. E o Pia quebraba, hein? Então tem que ficar velhaco, né, mano? Deve ser reto aqui, né? Não tem placa, não tem nada. Tomara que seja reto aqui, migão. É aqui mesmo, hein? Bora. 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 Bora, migão. Não, só na pressão. Rodando pelo Nordeste, mas precisamente na Bahia, né? Pode rodotreco, aí é o que liga. E o escaneio aqui é alongado, hein? Vai vendo. Quinta marcha aqui, já tá dando quase cem, né? Não precisamos colocar aqui a dona da casa, que já foi aqui quase os cem por hora, migão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. ruim, amigão. Alguém vai ter que frear aqui. O Padbrac freou, hein? O Padbrac e o Iveco também, né? Se é Iveco, se eu não me engano. O Padbrac é o Iveco. 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 Padbrac é o Iveco. O 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 Padbrac é o Iveco. Iveco. Cuida, Padbrack, aqui não tem muito o que fazer não, hein? Olha a goiadeira aí, pegou a gente, mano. Aí deve estar pensando, né? Para que adiantou a correria? Vai-se embora, amigão. Eita, goiadeiro louco, vai vendo. Nem abriu a curva aqui não, amigão. Se não abrir a curva aqui dá ruim, né? Esse errinho aqui ficou massa demais. Eita, goiadeiro louco. Deu ruim lá, se liga. Deu ruim pra caramba. Eita, goiadeiro louco. Eita, goiadeiro louco. Eita, goiadeiro louco. Escaninha econômica pra caramba, né? Gastou quase nada de combustível ainda. Eita, goiadeiro louco. Eita, goiadeiro louco. Eita, goiadeiro louco. Eita, goiadeiro louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, acho que foi aqui. Acho que é um lugarzinho aqui na frente, hein, pra gente estacionar, né? Até mesmo porque o vídeo vai ficar muito longo, né, se fizer a viagem completa. Então temos que ancorar aqui, hein, olha só, pelo jeito é aqui. Na verdade, o ponto da pamonha é aqui, né, só que eu parei lá atrás. Bora na coroa lá de cá, amigão, dá nada. Meio que é uma pamonha, né, de leves. Aí eu dou o valor e acho massa, só que tá fechado, né? Tem que esperar abrir aqui. Prontinho, tudo certo. Mas então é isso aí, galerinha. Como eu disse aí, né, se bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo, vou tá lançando aí a segunda parte da viagem, né? Até o destino final, que vai sendo lá a vitória da conquista. E no caso falta aí ainda 37 km, né? É como se fosse de verdade mesmo, por isso demora um pouco. Se liga só, vitória da conquista ali, né? Lissete e logística, vai vendo. E é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui de hoje, né? Aqui da primeira parte. Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família. Bora também ativar o sininho da notificação, né? Pra ficar ligado nos próximos vídeos aí no canal. E sem esquecer também, né, galera. Continue deixando aí nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos aqui no canal. O que eu devo tá fazendo aí que seria interessante, né? Trazer pra vocês. E é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.